Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo rolar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Vem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sair do seu olhar Fica em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo rolar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Vem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca Se uma coisa louca sair do seu olhar Fica em silêncio Deixe o amor Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o amor Se eu sei o amor Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar